Fala galera, hoje é dia de Fluminense e Goiás lá na Serrinha às 18h30 e o jogo vai ser transmitido pelos canais Premiere e Sport TV. E pra esse jogo nós temos boas e más notícias. A boa notícia, excelente notícia eu posso dizer, é que o Keno voltou a ser relacionado. Depois de um mês e nove dias ele está de volta. Me deu uma alegria ver ele na lista de relacionados que, nossa, não sei nem explicar. Mas a má notícia é que o Ganso nem viajou, né? A gente ainda não sabe porquê, o clube não se pronunciou oficialmente, há rumores de uma pequena lesão, mas eu prefiro afirmar algo quando o clube se pronuncia. Mas, assim, particularmente eu, Alicia, acredito que sim, se trata de uma pequena lesão e eu vou dizer o porquê. Não faz sentido poupar agora, sendo que já veio uma paralisação de data FIFA, mas vamos aguardar aí pra ver o que realmente aconteceu com o Ganso. E aí, gente, além de Ganso, que eu acabei de dizer, e o Marcelo e o Alexander, que não são novidade pra ninguém, nós temos também a baixa do Felipe Melo e do Samuel Xavier, que foram suspensos, né, por cartão. Ou seja, são cinco baixas no elenco principal. Isso porque o Keno foi relacionado, mas a gente ainda não sabe se ele já tá apto a entrar, podendo ser seis. Esperamos que não. Com esses novos desfalques, o Piranha deve entrar no lugar do Samuel Xavier e o Guga, vai pra sua posição de origem, que é a lateral direita. Pra quem não sabe, né, eu acho importante frisar isso, o Guga é lateral direito, gente. Ele tá ali na esquerda de quebra galho. E pra lateral, trocar o lado conta muito. Eu vejo muito pessoal caindo, matando no Guga. Então vale lembrar que ele não está na sua posição de origem. Ele é lateral direito. E eu acho ele super esforçado, sabe? Às vezes eu acho um pouco injusto essa crítica com força da torcida, sendo que o cara não tá na posição dele. Aí realmente fica complicado. Já o Manuel deve entrar no lugar do Felipe Mello e a provável escalação é Fábio, Guga, Nino, Manuel e Pirane. André, Martinelli e Lima. Na frente, Arias, Lele, Podendo, Seruqueno e Cano. Com 16 pontos, o Fluminense começa essa rodada em sétimo lugar, empatado com o Flamengo, que tá em sexto, em número de pontos. O Fluminense venceu apenas um jogo dos últimos sete e marcou apenas dois gols. Pasma, hein? A gente gastou tudo contra o River, que foi o último jogo assim que a gente foi feliz. E depois foi só ladeira abaixo. Então o jogo de hoje é muito importante pra gente recuperar a confiança, fazer as pazes com a vitória, com os gols. E também terminar aí, né? Ficar essa data FIFA com vitória pra tranquilizar a torcida, tranquilizar o elenco e dar um alívio pro tricolor que tá precisando. Já o Goiás vem da décima sétima colocação, tá aí na zona da degola com apenas sete pontos. E eu poderia até dizer que é obrigação do Fluminense vencer. Mas pra ser bem sincera com vocês, a minha esperança como torcedora está cada vez menor. Não estou dizendo que o Fluminense não vai ganhar, que tá tudo perdido. Mas que mesmo que ganhe, eu acho que não vai convencer. Não vai apresentar aquele futebol que vinha apresentando. Cara, são baixas e mais baixas. Hoje a gente não vai contar com o Ganso, que é o nosso maestro. Então assim, pode até vencer. Mas eu acho que não vai me convencer. Não espero grandes coisas desse jogo, infelizmente. Então o que eu espero do Fluminense pra essa partida é postura, é sede de gols, sede de vitória, ir pra frente, sabe? Se tratando de um aniversário abaixo, tecnicamente, apesar dos desfalques, dá pra vencer? Sim. Ainda mais se o Keno entrar, a gente volta com os três lá na frente, sabe? Keno, Kano e Arias tem tudo pra dar certo, tem tudo pra voltar a ter chuva de gols, meu Deus. Oremos. E me fala aí, Tricolor, o que você espera pra partida de hoje? Deixa aqui nos comentários e mais tarde a gente conversa no pós-jogo. Um beijo e saudações, Tricolores.